Fala galera do Verpixel, beleza? Pipa aqui mais uma vez, do meu lado esquerdo temos todos do meu lado direito temos Davidson mais conhecido como Dark temos do lado direito de Davidson Claudemir mais conhecido como Kaká o rapaz que fez a introdução desse canal e alguém perguntou ai, eu não lembro quem foi nos comentários, mas está lá, é Claudemir pode seguir ele aqui em baixo, vou colocar o link do canal dele aqui em baixo. Então galera é o seguinte, hoje a gente vai fazer o unboxing do controle arcade que Davidson comprou, então a gente vai fazer um unboxing, agora eu quero saber de vocês é o unboxing, calma, pera ai é seu, mas pera ai você quer fazer um brutal uma coisa tipo ou tu quer fazer uma coisa mais delicada tipo o BRKS não sei lá né pera ai, calma, a gente já tomou um então a gente está meio alterado como vai ser o esquema eu já estou aqui, cadê teu copo o copo dele está ali o meu está aqui, isso aqui é Guaraná e ai vamos fazer um unboxing agressivo ou vai ser uma coisa mais eu já vou abrir bota ali, bota ali para gravar vai, ai, calma, pera ai o que que você quer aqui em baixo, porra? o que você quer ir vai, 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 vai é sério que vocês vão fazer assim pera ai, pô, vai isso é uma boxe, porra eita pega a puta, é minha cerveja sai, caralho empancada dá, porra Eita, caralho! Na outra é o meu, porra! Meu irmão, velho! Que do caralho! O galera tá vendo ali, deixa eu ver se o pessoal tá vendo ali, velho. Eita, porra, tem um detalhe aqui, ó! Tá vendo aí, ó? Calma aí, porra! Peraí, explica aí, Davison. Esse aqui é Subzero, confere. Não, explica aqui a, a, a... Esse aqui é o seguinte, bota na coxa e... Então vou mostrar aqui, calma. Vou mostrar aqui. Galera. O tema que ele quis, pô, da... Fala um pouco da bancada, velho. Como tu comprou assim. Poderia escolher um tema. Street Fighter ou Mortal Kombat. Escolheu Mortal Kombat. Vamos jogar lá. Peraí, peraí, calma. Vamos analisar o produto, porra. Um unboxing, a gente já avalia o produto. E aí? Não, por mim já tá pronto de começar a jogar. Peraí, porra. Nem assim não, avalia o acabamento. A gente tem que dar um feedback pro cara que fez. O cara tirou onda, velho. Vamos começar. Tu quer, cara? Tá foda, velho. O acabamento é legal. Como é que faz pra abrir, velho? Era bom a gente ver como é que é dentro, né? Tem como abrir aqui assim. Vem aqui, Nilson. Será que tem um antraco? Velho, fechado, lacrado. Não, 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 deixa, deixa tranquilo. Assim, a textura dos botões é legal. A textura que eu digo assim, a pressão é legal, a alavanca é legal, é bem feito, é bem acabado. Como é que é o nome da... RNBtech. Aqui tá, a gente... A gente não, na realidade, desde o seu comprar essa pancada, quanto tempo você levou pra chegar? Oi? Da compra até a chegada da... Uns 15 dias. Não, ou seja, levou 15 dias pra chegar. É um... Ressaltando que poderia escolher, de dois tipos de botões. Peraí, peraí. Tu escolheu a cor, foi aí? Escolhei tudo. Sério? Tudo. Isso. Pô, legal, porque aqui tem uma coisa meio amarelada, eu vou pensar amarelo, vou mostrar aqui, ó. Amarelo com amarelo, sobretom azul com azul. Poder de começar? Poder de começar? Poder de começar? Poder de começar? Bom, galera, então é o seguinte, esse foi o Unbox, certo? O mais brutal que você fez. Pode ver, certo? Vamos aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, mostrar aqui a bancada, ó, agora vou mostrar aqui, ó, uuuh, Devo, só para um pouquinho, Devo, se jogar, valeu, obrigado. Não é porque é sua, você tem que... Então, galera, é isso, a gente vai fazer agora um campeonato. Ah, eu me servia, velho. Ah, parabéns, já chegaram a mim, Ju, desculpa. É, amarelo. É, guai, não, porra. Então, galera do RNB Tech, valeu, muito bem acabado, é muito bem-feita, é boa qualidade. Tá bom, velho, acabou. Aqui, tá. Ó, acabou esse review, beleza? Ou review não, o Unbox. Caralho, velho. Só tem ali, lixo. Sai. Então é isso, agora a gente vai gravar um vídeo jogando Samurai. E o que mais? Não, só King of Fight. King of Fight. King of Fight Samurai, beleza? Acompanha aí, galera, nos emuladores. Então, valeu! Bota a mão ali, com a casa na frente.